Hoje cedo, a Câmara Municipal de Prudente realizou uma sessão extraordinária para a eleição da nova mesa diretora para os próximos dois anos. O vereador Demerson Dias, do PSB, que está na segunda legislatura, foi eleito o novo presidente no lugar de Enio Perrone, do PSD. Com apoio de toda a base governista, ele venceu por unanimidade. O plenário ficou lotado, viu gente? Também foram eleitos o vice-presidente Nathanael Gonzaga, a primeira secretária, a vereadora Alba Lucena e o segundo secretário, Geraldo da Padaria. Bom, a nova diretoria irá conduzir o Legislativo pelos próximos dois anos.